Ô Corpinho, eu queria rapidamente que você pôr um clássico pra gente aqui. No dia da mentira, as maiores mentiras do futebol. Você pode ressaltar pra gente aqui, né, o príncipe Guerrero? Que o nosso diretor listou aqui pra gente, né? Então vamos lá, primeira. Vitor Pereira e os cuidados com a sogra. Maravilhosa. A gente pode numerar ou ele vai só citando e a gente vai comentando? Se é verdade ou se é mentira. Se é verdade ou se é mentira? Tá. O que você acha? Sobre essa... Eu acho que é verdade. Ele cuidou da sogra dele. Você acha verdade? Eu acho que sim. Ele não ia meter uma desculpa dessa. Ele meteu, ele meteu uma desculpa dessa. Ele sai do Corinthians com desculpa que a sogra tava doente e assina com o Flamengo. Com o Flamengo. Então... Tipo, um mês depois. Será que tantei nada? É verdade ou é mentira? É verdade. É mentira que é verdade ou é verdade que é mentira? Isso é mentira. Lógico que isso é mentira. Vai dar um nó na cabeça dele. Vamos lá. Deixa eu te explicar uma parada. Esse cara aqui, repete o nome dele. Que cara? Vitor Pereira. Isso. Ele era o técnico do Corinthians, sabe? Era o que a gente sempre falou, né? O VP? O VP? O VP. O VP. O grande VP. Eu lembro dele. Aí ele falou assim, ó. Eu lembro dele. Ora, poxa. Ora, poxa. Raios do cacete. Ele falou assim, ó. Eu preciso ir embora porque minha sogra não tá bem. Vou ter que desligar do Corinthians e vou meter o pé. Vou pegar caravelas e vou voltar pra Portugal porque eu preciso cuidar da minha família. Um mês depois ele assina com o Flamengo, irmão. Isso é verdade ou mentira? A sogra dele tinha problema ou não? Ou era golpe? Então. Acho que a sogra dele não tinha problema nenhum. Foi só uma mentirinha, entendeu? Então foi mentira? Foi mentira. Certa a resposta. Boa, corpo. Boa, corpo. Próxima. Nect. 87 é do Flamengo? Mauro Beto veio aqui. É óbvio. É óbvio que é do Esporte Clube do Recife. Leão. Casar, casar, casar. Tudo é mesmo boa. É mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Faltou algo. A gente só falar. 87 é do Flamengo sim ou não? Não. Verdade ou mentira? Mentira. É mentira? Lucaneta. Do Esporte. Tô com a galera. Tá com a galera? É mentira, então? É mentira. Comenta aí, você que tá no chat aí, se é verdade ou mentira. Se 87 é Flamengo ou é esporte. Coloca hashtag Flamengo, hashtag esporte. Você vai avisando pra gente aí, viu, corpo? Tá bom. Próxima pergunta. Posso falar essa? Pode falar essa. Fluminense pagará a Série B em dia? Um dia. Um dia? É. Tipo, tudo que vai e volta? Quem planta a colhe? Não, a pergunta é um dia pagará a Série B um dia? Eu acho que não. Eu acho que não. Seria que um dia vai jogar a Série B ou seria a Série C, Tchê? Tem como isso aí? Teve. Teve, né? Por isso que tá... Por isso que tá ali no roteiro. Essa parte eu não li. Ah. Próxima. Pergunta pra caralho. Posso falar a próxima? Pode. Corinthians B-Mundial. E aí, Douglas? Isso é verdade. Lucaneta? É, ganhou... Não, 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 Lucaneta. Não, ganhou 2 mil. Sim, mas pra você é verdade ou é mentira? Não, foi um evento de verão lá em 2000. Então é mentira. Pra mim é. Pronto, Souza? Pra mim também. Também o quê, caralho? Mentira. Também mentira. Também mentira? É, pra mim é óbvio, né? Também. Com todo respeito, que também. Também o quê? Ó, o chat aqui, daquele lado do esporte, tá bem mais pro esporte. Bem mais pro esporte de esporte campeão de 87? Sim. Eu também tô com... Pelo regulamento. A próxima. Botafogo é grande? É, pô. Por que que você colocou isso? Caralho, esculachou, né? Caralho, meu irmão. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Um herói em cada jogo, Botafogo. Por isso que tu és, irás dizer... O eterno prazer. Tradições. Um beijo pra minha mãe. Mãezinha, te amo. Você é Botafoguense nata. Tá aqui, mano? Obrigado, vida. Doguinha, Botafogo é grande ou pequeno? Grande. É grande, tá louco. Tá maluco, né? Sozinho. É grande. Falou com dor? Essa empolgação aí. Acabou o Botafogo. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu gostei da opinião de quem tá assistindo por trás das câmeras. Mário, Braddock e tchê-tchê. Isso foi sensual, com nojo ou descrédulo? Foi em espanhol, grande. Grande. No chat, me teve que Botafogo é bairro. Não, é um bairro também, pô. É um bairro também. Eu respeito demais o Botafogo. Botafogo é uma das quatro grandes equipes do Rio de Janeiro e também representante significativamente no cenário futebolístico nacional. Isso é louco? Nossa, isso é muito pequeno. Gerson Garrincha. Isso é louco. Respeita o Gagá. Garrincha? André Lima. Atrás de você. Atrás de você tá o mesmo horário. Não entendi a risadinha do André Lima. É que o André fala que é ídolo do Botafogo. Ele fala? Fala. E aí, uma vez, os caras foram jogar lá e o Edson falou pra ele tá, se você é ídolo Garrincha, o Jairzinho... Jairzinho, tudo maravilhoso. Os caras não contam. E o André é aqui, os caras aqui. Os caras estão malucu, porra. Túlio Maravilha, né? Pelo amor de Deus. Faz uma zoa pra gente ver. Título de 95, absurdo. Botafogo é grande, sim. Próxima, corpinho. Próxima mentira. Ou, quer dizer, próxima... PSG e City são grandes. Com todo respeito, pra mim, já vou puxar daqui pra lá. PSG não. City também. Você? Pra mim também. PSG não e City também. Lucaneta? Pra mim também. PSG não, City também. PSG não e City também. Eu vou falar que é porque eu quero ir pra lá. Vai que... Se eu falar que é... Tu quer ir pra onde? E a final... É Champions. Não, você não precisa chupar ninguém e dizer que é. Mas vai jogar só os dois, hein? É história, irmão. Não, mas eu vou falar que é. É o quê? Tem que agradar os caras, né? Vai que eles querem me convidar, entendeu? Tudo bem. Essa é a minha opinião. Fechou. Próxima. Somália não compareceu ao treino por ter sido vítima de um sequestro relâmpago? Você não puxou essa, não. Essa aí é maravilhosa. Eu posso ligar pra ele e perguntar isso? É demais, né? É demais. Deixa pra uma próxima, né? Deixa pro próximo, primeiro de abril, que a gente tá... Tá, mas não é o Somália atacante, é o outro, né? Não. Era o Volante. Sim. Que falou que foi sequestrado relampagmente. Relampiamente. Relampagmente mesmo. Sensacional essa, bicho. É mentira ou verdade? É verdade, é verdade. É verdade que ele mentiu, entendeu? Ah, entendi. Já entendi a resposta. Verdade ou mentira, Lu? Uma das maiores mentiras do futebol. Chorou esse caralho. Chorou esse caralho. Primeiro de abril foi criado depois dessa mentira dele, entendeu? O irmão maluco chorou, velho. Como é que não chora? Cara, é um gênio, né, mano? Aí se fuder, pô. Cara, vai pro treino, forno, se paga a luta, mano. Eu não vou dizer que é mentira, porque eu amei a história. Eu acho que ela é muito merabolante, assim, eu acho muito inteligente da parte do cara levantar esse tema, essa causa. A segurança pública no Brasil realmente é, né? E está em xeque há muito tempo. Então, pelo enredo da construção da obra, é golpe. Próxima, corpinho. Próxima. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. É isso. Mas isso é um caminho, isso é um contêiner de mentira, né? Eu preciso perguntar pra vocês ou dá pra fazer só com o rosto de todo mundo? Você é louco. Dá pra fazer o sinal de não com o rosto de todo mundo? É louco. Próxima pergunta. Essa foi muito boa. Você não errou nenhuma, você está incrível, incrível. Atlético Mineiro maior que o Cruzeiro. Vai, o galo doido, né, meu? Vai, aí fodeu aí. Não quero me meter nessa, não, velho. Não? Vai ficar no muro? Acho que eu vou ficar... Vai ver o sinto que pega fogo. É. Vai avisar o... Você vai ver o sinto que pega fogo? Eu vou avisar o bombeiro. Acho que é mais de boa, né? 50, 50? É, vamos deixar assim, né? Caneta. É, eu gosto muito de BH também. Só sem confusão. Vou direto pra lá. Souzinha, você não vai ficar nesse muro. Você vai descer do muro. Sou cruzeiro, irmão. Sou cruzeiro, não, velho. Cruzeiro, cruzeiro querido. Você jogou no Cruzeiro, Souzinha? Joguei. Passou lá, né? Passou lá, né? Oxe, 2011 você não foi pro Fluminense, caralho. Quanto que você... Ah, você foi em 12 pro Fluminense. Corpinho, pra você. Cruzeiro ou galo é maior? Hoje em dia? Não, na história inteira. Em história, eu fico com o Cruzeiro. Hoje em dia, eu fico com o Atlético. Oxi. Mas daí não tem como responder nunca, né? O Atlético. Ele ficou 50, 50. Era forte, ficou ótimo, ótimo. Quando for assim, fala 50, 50. Respeito demais o galo. Tenho muitos amigos atleticanos, né? Djonga, forte abraço. Tamo junto. Ronaldinho Gaúcho fez história lá. Mas, na minha opinião, o Cruzeiro é maior. É a minha opinião. Eu tenho que falar, entendeu? Pra mim, a raposa tem uma história um pouco mais, entendeu? A hora que tu for pra BH, aí tu resolve com os caras. Não, a hora que eu for pra BH, aí eu troco umas ideias com a galera. A hora que eu for pra BH, aí eu quero uma camisa do galo. Pronto. É o galo doido, irmão. É o galo. Como é que faz o galo? Como é que faz o galo? Um abraço. Arana. Ó. Tamo junto, Arana. Manda uma camisa pro teu padrinho aqui. Sou seu fã. Joga muito, canhoto. Lateral vira lata, cruza toda hora. Vamos pra próxima pergunta, que eu já tomei dois minutos. Próxima pergunta. Palmeiras, primeiro campeão do mundo. Nunca! Mentira! A resposta do Souza é essa. Não tem. Tá louco, pô. Lucaneta, seja sincero. Não é mundial. Não é, né? É, também nunca. Pelo menos um, cara. Ele é sensato. Ele é bom na bola e na cabeça. Lama pra tua casa? Moleque é zica. Tá o programa inteiro, né? Lambendo, lambendo. É, pô. Alguma coisa que é simples. Agora, o próximo convidado, eu vou só falar mal. Vou só provocar. É o Fritada. Né? Vou só esculachar o cara. Não, eu preciso também babar também. Vou falar que o Lucaneta, ele foi pra Rússia, ele foi comprar um bolo de milho e comprou um bolo de mel, otário. Né? Foi pegar uma bola que os indianos saíram correndo e aí o Barça foi e falou uma pá pra ele. Vou falar mal do Lucaneta, então. Nossa, que maldade. Nossa, falou mal pra caralho. Comprou um bolo errado. Ô, que louco. Meu Deus. Nossa. Cuidado. Foi preso, não? Foi preso, cara. Próxima pergunta. O São Paulo nunca foi rebaixado no Paulistão. Nunca foi rebaixado no Paulistão. Mentira. Souza. Claro que não, nunca foi rebaixado. Lucaneta. Verdade, é verdade. Já foi, tem jornal esse caramba. É, jornal, jornal. Eu posso imprimir um jornal e falar que você é o 03? Já foi. É, tem jornal do Palmeiras também, que foi campeão mundial. É, foi. Mas aí eu falei que era mentir, eu sou palmeirense. Douglas. O São Paulo foi rebaixado ou não? Mediante aquela aula que tivemos aqui com o Mauro Betti. Você viu que o Mauro falou. O Mauro falou, não foi rebaixado. É isso. E o Mauro é foda, né, irmão? Eu também fico que não foi rebaixado. Obrigado. Depois da aula do Mauro Betti aqui, irmão. O Mauro Betti veio aqui, você é louco. Aliás, Mauro Betti, eu amo você. Eu fui falar do Mundial, pelo amor de Deus. O cara é uma enciclopédia. Mas é o Mundial, ele falou que era verdade. Não, ele falou que não era verdade. Era outro nome, né? Esse próximo já é mentira. Time grande não cai? É mentira. É mentira. Souza? O meu nunca caiu. É. Eu tenho mais alguma? Posso falar rapidinho? Não, e a sua opinião? Quero saber a sua. Time grande cai. Time grande cai. O Santos é o maior time do mundo. Caiu. Palmeiras não é o maior time do mundo. Caiu duas vezes. Corinthians é uma das maiores potências do futebol nacional. Em termos de popularidade, em termos de história, de anos e de vivência, caiu.